Olá, meus pequenos! Tia Nessie, hoje vai ensinar uma arte bem bonitinha para vocês se divertirem, viu? Nossa aulinha hoje vai ser de artes. Preste atenção. Vamos precisar de uma garrafa de água mineral, vazia, claro, né? Mas vocês também podem colocar um pouco d'água, que a gente vai fazer uma mágica nela, tá certo? Um pedaço de papel, pode ser um ofício, qualquer papel que vocês tiverem também dá para fazer. Tesoura, né? Claro, com a ajuda da mamãe, tá certo? Os papelzinhos. Vamos cortar um círculozinho, ó. Tá vendo? Vamos deixar já prontinho. Pode ser colorido, viu? Tinta e um lápis. Vamos começar passo a passo para vocês aprenderem esta borboletinha linda. Olha só o que a gente vai fazer, ó. Tá vendo? Uma linda borboleta para vocês brincarem, tá bom? A tia vai ensinar como é. Pega a garrafinha, coloca tinta, tinta guacho. Pode ser qualquer cor. Coloca aqui, ó. Aqui dentro da tampinha, um pouquinho. Certo? E fecha. Vamos cortar agora a borboletinha. Pede ajuda da mamãe, ó. As asinhas dela. Oba! Com a ajuda da mamãe, tá certo? Porque tesoura é perigoso para criança. Criança aí, criança, não pode pegar em tesoura. Tá vendo? Já cortamos ela, a borboletinha. Olha aí a de pipia. Tá vendo? A gente vai colar as bolinhas por aqui, ó. Espalhando as bolinhas coloridas. Pode ser azul, rosa, branco. A gente vai espalhar, ó. Um bocado de bolinha. E vamos colar aqui. Igualzinho a essa. Depois a gente corta, ó. Um circulozinho. Vamos colar aqui em cima. Porque vai ser a cabecinha dela. Pega o lápis. Vamos fazer um olhinho. O narizinho e a boquinha. Tá vendo? Aí vocês fazem o rostinho de vocês. Da borboletinha de vocês. E coloca aqui, ó. Em cima. Com a ajuda da mamãe, novamente. Vamos cortar duas anteninhas. Pode ser só dois tracinhos, ó. Tá vendo? Bem facilzinho essa borboletinha. Depois que a gente cortar o tracinho. A gente cola aqui. Tá vendo? O rostinho da nossa borboletinha já está pronto. E tá lindo. Ó. Colou aqui. Colou aqui. Nossa borboletinha já está pronta. Agora tem uma mágica. É. Lembra que a gente colou... Colocou a tinta na tampinha? Vocês estão lembrados? Agora a gente vai, ó. Balançar a garrafinha, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Balança, balança, balança. Balança. Nossa borboletinha ficou rosinha. Sabe por quê? Porque a tinta que estava aqui em cima, ela desceu junto com a água, misturou e ficou rosa. Tá vendo? Tá vendo? Se a gente balançar ainda essa parte, ó. Balança. Pronto. Está pronto a nossa borboletinha. Nossa aulinha de arte hoje foi maravilhoso, não foi? Tenho certeza que vocês vão fazer junto com a mamãe. Aproveita o final de semana e faz junto com a mamãe e papai. E depois coloca no grupo para a tia ver, tá bom? Posta lá que a tia vê, tá? Beijo, meu lindo. Beijo para vocês. Beijo. Tchau.